Abertura Eu estou indo, calma Traga uma maca, por favor, minha mulher vai dar a luz Devagar, respira, vem comigo Isso, isso, vem comigo Calma, isso, vem Calma, calma Vamos Isso, calma Calma, não fica tranquila Fica tranquila, não fica nervosa Eu te amo Eu sei, meu amor, eu também Mas fica calma, respira, respira isso Respira, isso Respira, tá? Se acalma Amor, avisa minha mãe Tá bom, amor, claro Fica tranquila agora Se acalma Isso, respira Vai ficar tudo bem Com a sorte Enfermeira, tem algum telefone por aqui? Ali Obrigado De nada Doutor Negreiros, comparecer à emergência Doutor Negreiros, comparecer à emergência Alô Roberto, que bom que ligou Isidro, o que significa essa mensagem que acabou de me mandar? É que eu tô aqui com a Josie em pleno trabalho de parto O quê? Ela ligou pra mim porque não te encontrou em casa Olha, não sei contigo, mas... Por que você não vem? Por que não está aqui? Por que eu não posso? A Regina está aqui Tá, deixa, eu levo ela pro hospital Não se preocupe Qualquer coisa eu te aviso Isidro, vamos Vamos, por favor, vamos Ai 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 O bebê está sentado e em sofrimento. Vou ter que fazer uma cesárea. Está bem, doutor. Faça o que for, doutor, mas... Meu filho tem que ficar bem, por favor. Doutor, como está a minha mulher e o bebê? Olha, estão perfeitamente bem. Tive que fazer uma cesárea. Meus parabéns. Você é pai de uma linda menina. Obrigado. Eu posso vê-las? Sim, por favor, venha. É a menina mais linda do mundo. Não, não, não. Meu amor. Vem, chega aqui mais perto. Olha, é a nossa filha, meu amor. Olha esses olhinhos e essa boquinha. Eu já contei todos os dedos e ela é perfeitinha. Ela é tão bonita quanto você, meu amor. Minha linda. Eu estou tão feliz. Eu tenho você e agora tenho a minha filhinha. O que mais eu posso pedir? Eu te amo. Eu também amo você, meu amor. Não, 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 chora, não, não. Filho, o que foi? Fica calma, não. Amor, não é uma princesa? Uma princesa de amor. Senhor, desculpe, mas não pode ficar aqui. Agora mesmo vamos levar a sua esposa para o quarto, por isso... Espere lá fora, por favor. Não, meu amor. Ah, não, não. Eu te amo. Tchau, princesa. Olha só como ele é linda. Eu, tudo bem, meu amor. Sim. É. Fala tchau, papai. Outro beijinho, outro beijinho. Eu sou a mulher mais feliz do mundo, meu amor. Eu também. Não, meu amor, não chora. O papai tem que ir, mas ele vai voltar. Para, mamãe, não pode fazer nada. O que está fazendo aqui? Por que trouxe a Josie para esse hospital e não para o da cidade? Porque ela não quis ser atendida lá. Me disse que o médico estava aqui e que já tinha tudo acertado. Fizemos mais de uma hora de trajeto. Eu pensei até que o bebê ia nascer no carro. Não, não, isso não pode estar acontecendo. Roberto. Se não sabia que ela ia dar a luz neste hospital, por que está aqui? A Regina entrou em trabalho de parto. A minha filha acabou de nascer. O quê? Não pode ser. Quem iria imaginar que a filha da sua esposa e da sua amante iam nascer no mesmo dia e lugar? Não, não. Roberto Eu sabia que você viria Que não ia me deixar sozinha no nascimento da sua primeira filha Vem, vem conhecê-la É tão bonita Vem, chega aqui perto Vem cá Vem